Não parece, mas o Volkswagen Tiguan já tem 6 anos de mercado e o SUV vai mudar no ano que vem. Aqui no Motor1.com a gente já flagrou a nova geração do Tiguan de tudo quanto é jeito, incluindo tanto a versão de 5 lugares, quanto a Allspace de 7 lugares, que é a que vem para o Brasil, Estados Unidos e China. A diferença entre as duas é o tamanho, com o europeu sendo menorzinho e um pouquinho mais ousado de visual, enquanto o Allspace é mais comprido para ter espaço para a terceira fileira de banco, e por causa disso tem um visual um pouco mais convencional. Nos flagras mais recentes já deu para ver que o novo Volkswagen Tiguan já está rodando com a carroceria definitiva. Aí já fica mais fácil imaginar o resultado. O grande destaque é que o Volkswagen Tiguan vai deixar de lado esse visual quadradão que a gente tem hoje e vai partir para umas linhas mais arredondadas e dinâmicas. Meio que pegando carona nos carros elétricos da Volks também. Então aparece aí o farol mais alongado e a grade com o tracinho interligando de ponta a ponta. Nas laterais a Volkswagen apostou em uns vincos mais destacados e a traseira do novo Tiguan vai ser a lanterna de fora a fora também. Aí só falta saber mesmo se a lanterna vai acender inteira, porque com a Volkswagen não dá para saber. Vai que acende só as pontinhas que nem no T-Cross. Essas imagens do carro branco que vocês estão vendo são do site russo Coleza, que já fez uma projeção bem bacana do carro, mostrando aí como vai ficar o Tiguan mais curtinho de 5 lugares. E o que mais a gente sabe do novo Volkswagen Tiguan? Começando pelo mais importante, a nova geração deve estrear lá fora, só no final de 2023, já como modelo 2024. Ele vai usar a versão mais atualizada da famigerada plataforma modular da Volks, a MQB. Então mesmo que não tenha nada confirmado de mecânica, já dá para apostar pelo menos em opções a gasolina, diesel e algum tipo de híbrido também. A má notícia é que esse deve ser o último Tiguan com motor a combustão, já que a Volkswagen tem planos de virar totalmente elétrica nos próximos anos. E o Brasil? Então, pode pegar o banquinho para esperar sentado. Por aqui a gente não recebeu nem a última reestilização do carro que foi apresentada lá fora no ano passado. Então a nova geração do Tiguan vai demorar bastante para chegar. E aí, vocês acham que o novo Volkswagen Tiguan vai fazer sucesso? Ficou bonito? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Aproveita também para se inscrever no canal e apertar a sinetinha das notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do Motor1.com. E se puder deixar um like, ajuda bastante o canal. Valeu! E aí, vocês acham que 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 vocês ach